Os seres de pedras estão espalhados por Paris e por agora não mostram qualquer sinal de movimento. A polícia isolou todas as áreas à volta deles. Procuramos uma forma de devolver estas pessoas ao seu estado normal. Mas por agora não há desenvolvimentos. Paris confia nos seus novos anjos da guarda, Ladybug e Gato Noir, para nos salvarem a todos. As nossas vidas dependem deles. Pois é, eu sei como isto pode ser assustador, mas não te preocupes, filha. Temos dois super-heróis que cuidam de Paris. E a melhor forma de ajudá-los é mostrar-lhes que não temos medo, porque confiamos neles. Mas e se a Ladybug falhar? Então vou eu salvar-te? Superpasteleira em ação! Obrigada, Superpai! O que está ele a fazer? Adrián? Não o viram sair? Se acontecer alguma coisa ao meu filho, vocês serão os responsáveis. És um miúdo estranho, a querer ir para a escola quando podes ficar o dia todo em casa. Não percebes, Plague? Estou farto de estar fechado em casa, com o meu pai. Quero conhecer pessoas e fazer amigos. Andar numa escola normal, como os outros. Oh, acho que me sinto fraco. Sabes uma coisa? Tu só comes este queijo que ama um berro nojento e que cheira a podre. E eu tenho de cheirar isto o dia todo. Isso é que é estranho. Se queres transformar-te num super-herói, então tens de suportar o queijo mal-cheiroso, meu amigo. Lady Block, todas as novidades mais recentes sobre a super-herói mais fixe de sempre, a Lady Bug. Não é super-fix? Olha para o número de visualizações desde que publiquei o vídeo. Mas porquê é que confias tanto na Lady Bug? Todos aqueles seres de pedra? Ela vai dar conta delas. E se ela não tiver estofo para ser super-herói, mesmo que todos pensem que é? Estás a falar de quê, miúda? Espera! Já sei o que se passa aqui. Tens medo. Mas não tenhas. Eu vi-a com os meus olhos, miúda. A Lady Bug é uma verdadeira super-herói. Ela vai proteger-nos a todos. Digo teu. Não te lembras mesmo de nada? Estavas completamente passado. Foi tão fixe. Livra, querias mesmo esmagar-me? Desculpa. Eu não estava em mim. Uma vez monstro, monstro para sempre. Quando saíres, fecha a porta. Sim. Senta a dor dessas palavras. Perde a cabeça e vá. O teu Akuma espera-te. Adriana, não faças isso. O teu pai vai ficar furioso. Diz-lhe que chegaste tarde demais. Por favor. Tinhas de dizer aquilo ao Ivan. Tu é que és um coração de pedra. Até parece que fui eu que partiu o braço do pai da Sabrina. Lá porque as tuas gravações daqueles super-heróis fuleiros aparecem na televisão, não significa que tu valhas alguma coisa. Tu és uma... Ui, cuidado. Ela está zangada. Ela vai rasgar a roupa e transformar-se num monstro gigante. Olá, Chloe. Fofinho, ouvi esta! Eu vou tratar disto. Sabes, devias contar à Milene o que sentes por ela. Eu não sei de que estás a falar. Vá lá. Eu vi como tu olhas para ela. Hã? Não. Nada de emoções negativas, Ivan. Tens de ser positivo. Tenho a certeza de que a Milene também gosta de ti. Vai falar com ela. Psss. Eu não sou bom com palavras. Faz qualquer coisa. Podes desenhar uma coisa para ela, mandar-lhe flores. Podia escrever uma canção para ela. É uma ideia excelente. Uma canção de amor escrita especialmente para ela. Vá em frente, Ivan. E confiança. As emoções negativas estão a desaparecer. Tens de ser um autógrafo. Tens de ser um autógrafo. Sou tu, o pé. E bem-vindo. Este é o teu lugar, fofinho. Guardei-o para ti, mesmo à minha frente. Obrigado, Chloe. Olá, sou o Adrián. Tu és amigo da Chloe, não és? Ei, o que estão a fazer? As miúdas que se sentam aqui responderam-me torto ontem. E têm de ser postas no lugar. Têm de aprender a respeitar-me. Mais nada. Isto é mesmo necessário? Tens muito que aprender sobre a cultura da escola, Adrián. Observa quem sabe. Alia, não gostavas de ser uma super-heroína? Lutar contra monstros e vilões? Completamente. Não tenho medo de ninguém. Por quê? Oh, por nada. É, o que é que estás a fazer? Pois, já percebi. Estão os três armados em engraçadinhos. Não, não. Estava a tentar tirar a pastilha. Ai, é? És amigo da Chloe, não és? Porquê que toda a gente diz isso? Agora percebes o que eu queria dizer? Eu acho que já ouvi em qualquer lado. É claro. É o filho do Gabriel Agresse, do meu estilista preferido. Menino do papá, super-modelo adolescente e amigo da Chloe? Esquece. Porquê que não lhe disseste que foi a Chloe? Conheço a Chloe desde miúdo. Eu sei que ela não é perfeita, mas não vou denunciá-la. É a minha única amiga. Eu sou o Nino. Está na altura de fazeres amigos novos. Ah, vou chegar atrasada. Ah! Iva, assustaste-me. Escrevi isto para ti. Milene! Estou sem com Zene! Estou sem com o Vane! Sim, era por isto que eu esperava. Já conheces o caminho, terrível Akuma. Apanhar tua presa. Voa e tinge de alegre o seu coração. Stoneheart é a tua segunda oportunidade e desta vez vais ter ajuda. Ninguém vai impedir que conquistes o amor da tua vida. Lembra-te apenas que quer uma coisa em troca. Adrien Agreste. Dizes presente. Presente! Chloé Bourgeois. Presente! Ivan Bruel. Presente! Ivane! Põe-me no chão, Ivan! Já não sou o Ivan. Sou o Stoneheart. Por que é que estás a fazer isto? Para que tu e eu fiquemos juntos. Para sempre. Papá! O monstro voltou! Tu! Ah! Anda, vamos segui-lo! Não, não. Vai tu. Prefiro ficar aqui em segurança. Miúda, assim não vês a Ladybug em ação. Tu e a Ladybug ficam melhor sem mim. Como queiras. Espera, a tua mala! Primeiro dia na escola e nem passo da chamada. Um dia de folga? Diz-a que eu gosto! Oh, não, não, não. Temos trabalhos de casa. Plaque, transforma-me! Não sabes com quem estás a lidar. O meu pai é o presidente da Câmara e vai chamar a polícia, o exército, a cavalaria inteira. E não te esqueças dos super-heróis. Oh, não. Desculpa. Ah, super-incompetente, queres-te o dizer? Ah, querias a cavalaria? Pois aqui vem ela. Apanhem-no! Ivan, para onde vamos? Vou entregar uma mensagem. E a seguir, tu e eu ficamos juntos para sempre. Ah, estas peguices estão a deixar-me enjoada. Não te preocupes, monstrego. Também vou tratar de ti. Ah? Ladybug, se estás a ouvir-me, dá-me jeito, uma ajudinha. O que é feito dela? Larga-me, cabeça de pedra! Socorro! Acho que preciso da Ladybug. Eu sabia que ias pensar melhor. Bem, ainda não tenho a certeza, mas a Alia está em perigo. Não posso ficar aqui sem fazer nada. Vem aqui, transforma-me! Não podes ficar aí. É muito perigoso. Gato lá, apanha! Desculpa o atraso. Milady, alguma vez te disse que viras o meu mundo ao contrário? És muito brincalhão, não és? Mas é uma altura para gracinhas. Temos de sair daqui. Ei, não vamos tratar deles. Não, vamos concentrar-nos na origem do mal. Aquele. Exijo a delusão da minha filha! Papá! Salve uma coisa, com todo o prazer. Prometo que a partir de agora vou ser boa para toda a gente! Mas não jurei. O quê? Oh, minha princesinha! Já podemos atacar! Esperem! Não ataquem! Só vai piorar tudo! Não precisamos de super-heróis! Saiam da frente e deixem trabalhar os profissionais! Já falharam uma vez! Ele tem razão, sabes? Se eu tivesse apanhado o Akuma do Stoneheart, nada disto tinha acontecido! Eu sabia que não era a pessoa certa para este lugar! Não, ele está enganado! Porque sem ti, ela já não estaria aqui! E porque sem nós, eles não vão conseguir! Nós vamos provar-lhes isso! Confia em mim desta vez, ok? Confias? Confio! Parisiense, escutem com atenção! Eu sou o Falcão Traça! Falcão Traça? Ladybug, gato no ar! Entreguem-me os vossos miráculos! Os brincos da Ladybug e o anel gato no ar! Estas pessoas inocentes já sofreram demais por vossa causa! Boa tentativa, Falcão Traça! Mas não invertas os papéis! Nós sabemos quem é o vilão! Foste tu que transformaste estes inocentes em monstros de pedra! Falcão Traça, demora o que demorar! Nós vamos encontrar-te e tu vais entregar-nos o teu miráculos! Liberte-te do mal! Vou fazer-vos uma promessa! Seja quem for que queira fazer-vos mal, a Ladybug e o gato no ar farão todos os possíveis para ajudar! Viva! Viva! Uau! Seja ela quem for debaixo daquela máscara, adoro aquela miúda! Ah, é o problema dos super-heróis! São quaseado heróicos! Stoneheart, vão tentar afastar-te da tua amada! Tens de apanhar os miráculos para que fiquem indefesos perante ti! Sim, Valcão Traça! Socorro! Nunca me tirarão, Amilene! Ajudem-me! Venham a mim, seres de pedra! Socorro! Vem aí! E agora não podemos atacá-los? Não, mas sabemos onde está o Akuma! Está no punho fechado, que está a segurar Amilene! Então? Já sabemos que está apaixonado por ela! É isso! Não separamos o Stoneheart e Amilene! Vamos antes aproximá-los mais! Foram feitos um para o outro, só que ainda não sabem! Não percebi bem, mas acho que é melhor confiar em ti! Algo me diz que vai ser assim de agora em diante! Socorro! Tenho fatigens! Tem calma! Vai correr tudo bem! Ah, como é que estás a planear aproximá-los mais? Vamos usar os nossos poderes! Lucky Charm! Um paraquedas? O que é que eu faço com isto? Tens a certeza que sabes o que estás a fazer? Já vamos ver! Gato Noir, prepara-te! Boa tacada! Chega de maldades, pequeno Akuma! Liberta-te do mal! Gato Noir, trata-te do Ivan! Cataclismo! Apanha-te! Bye-bye, borboletinha! Miraculous Ladybug! Ladybug! Uau! Estás a ver o mesmo que eu? Sim! É lindo! Espantoso é! Miraculoso! Isto é apenas o início, Ladybug! Tu e o Gato Noir podem ter ganho esta batalha, mas eu vou ganhar a guerra! Vou apanhar os vossos miráculos! Vou conseguir o poder absoluto! E o meu sonho tornar-se-á realidade! Acho que vocês precisam de conversar! Eu... Talvez lendo a letra da canção do Ivan! Uau! É mesmo bonita! É uma pena que não se perceba quando gritas ou quando cantas! Dito medo não foi! E foste-te embora! Eu vou tentar cantar melhor! Oh, foram feitos um para o outro! Tal como nós os dois! Oh, oh! O teu Miraculous! Tens de ir! Até breve, Gato Noir! Até breve, Milady! Então fui de bicicleta até à Torre Eiffel, mas já tinha acabado tudo! Estou super chateada! Deixa lá! Vais conseguir para a próxima! Tens razão! Para a próxima, Ladybug! Uma entrevista exclusiva! Uh! Sempre quero ver! Oh, espera! Ainda melhor! Descobrir quem está por detrás daquela máscara! Então, boa sorte para isso! Desobdeceste-me, Adrián! É intolerável! Estás a ver essa escola? Sim, estou a ver, pai! Nunca mais! Repito! Nunca mais vais voltar lá! Oh, pai, não! Sem o teu guarda-costas! Ele vai levar-te a buscar-te todos os dias! A Nathalie ofereceu-se para organizar a tua agenda! Vais continuar com as tuas aulas de chinesis grima e clarvas sessões fotográficas! Obrigado, Nathalie! Obrigado, pai! Não, espera! Vocês estão nos lugares errados! Vão sentar-se além! O que permite que o mal triunfe é as pessoas boas não fazerem nada! O que é que isso significa? Significa que não aturo mais as tuas barbuíces, Chloe! Nem eu, nem mais ninguém desta turma! Por isso, se não te importas, vai sentar-te além! Muito bem! Tu queres fazer amigos, não é? Vai falar com a Marinette, por causa da pastilha! E o que é que eu lhe digo? A verdade! Olá! Só quero que saibas que estava a tentar tirar a pastilha do teu banco! É verdade! Eu nunca estive numa escola! Nunca tive amigos! Isto é tudo novo! Para mim! Não tem ninguém! Amanhã, até! Até amanhã! Por que é que estou a gaguejar? Eu acho que sei porquê! Primeiro dia de escola e já temos dois pombinhos! Não digas disparates, eu sou uma amiga! Uma amiga? Excelente escolha, mestre! Aqueles dois foram feitos um para o outro! E aí iane Filho Seis Ei Legenda por Sônia Ruberti